Quando o Filipão chegou, eu acho que ficou muito óbvio a maneira que o Atlético ia jogar, né? O próprio Canóbio disse isso numa entrevista recente e eu acho que requer até uma certa coragem do Filipão porque vai contra uma série de fatores que pressionariam naturalmente ele pra jogar de uma maneira mais ofensiva. Mas esse jogo reativo, esse jogo que espera o adversário pra encontrar os espaços nas costas, nas transições, como o próprio Canóbio falou, garante o zero no placar e depois as chances pro Atlético naturalmente vão aparecer. Sim, é uma opção. Não vou falar que é a minha preferida, mas eu também não tô aqui pra fazer juízo de valor. Eu tô aqui pra entender dentro dessa opção o que vem dando de errado. Porque por mim, e pelas peças que eu enxergo o Atlético, eu gostaria de ver um time rápido na frente, com muitas mudanças de posição, sabe? Eu pensaria em Marlos Terence e um ataque muito leve com o Roque, com o Coelho, com o Vitinho. Enfim, tentaria fazer algo que eu acredito que seja mais a cara do Atlético, mais a cultura do Atlético. Mas enfim, eu não sou treinador do Atlético, o Petralha ainda não tá me pagando pra isso. Mas dentro desse jogo reativo, eu acho que você precisa ter algumas bases e alguns cuidados. Porque não é simplesmente só baixar a linha e esperar as coisas naturalmente acontecerem. Não. Você vai ser exigido ali o tempo todo. Porque você vai ser mais atacado do que qualquer coisa. Quando você tem a bola, você tá ali, podemos dizer, num momento de folga durante o jogo. Mas quando você não tem a bola, é o adversário em cima de você. Um dos times que eu mais vi correr no Atlético foi o time, por exemplo, do Paulo Autori, ali naquela arrancada no Brasileiro de 2020. Porque entendeu? Beleza. O momento pede que a gente tenha um jogo reativo. Ponto. O momento pede que a gente tenha um jogo reativo e tá tudo bem. Às vezes o momento da temporada pede isso. O Filipão chegou com quatro meses de temporada, o Atlético sempre é temporada. Então, assim, não é um absurdo a opção do Filipão. Só que o problema não é o Atlético ter um jogo reativo. Parada é o Atlético ter um jogo reativo ruim. E eu acho que esse é o grande ponto que vem incomodando. E eu acho que eu vou trazer pra vocês o grande problema da filosofia de jogo do Atlético. Calma aí. Fica aí que primeiro eu preciso pagar as contas. Mandar um abraço pra Evolução Piso, United Gym, KTO. Só marcas parceiras, marcas amigas que estão comigo. São marcas que possibilitam estar aqui diariamente. Então, agradeço demais. Seguinte, rapaziada. Qual é o grande problema do Atlético? Eu não vou me adiar muito, não. Eu vou falar o grande problema logo. Depois a gente vai desmembrando, né? As últimas cinco vitórias do Atlético na temporada, tá? 1x0 sobre o Fluminense. 1x0 sobre o Palmeiras. Fluminense brasileiro. Palmeiras libertadores. 1x0 sobre estudiantes na Libertadores. 3x2 contra o Galo no Brasileiro. 1x0 contra o São Paulo no Brasileiro. Essas são as últimas cinco vitórias do Atlético. A última, se a gente pegar um recorte, a gente passa agosto e setembro com pouquíssimas vitórias. Pouquíssimas vitórias. Porque São Paulo é dia 31 do 7. Então, ainda em junho, julho, sabe? Em agosto a gente ganha dois jogos contra estudiantes Atlético Mineiro e Palmeiras. Em setembro a gente só ganha um jogo. Em setembro a gente só ganha do Fluminense. Mas, beleza. Qual é a coincidência desses jogos? Das últimas cinco vitórias, quatro a gente não toma gol. Quatro a gente não toma gol. Então, assim, dentro da proposta de ser um time reativo, ficar sem tomar gol é fundamental. Porque nesse intervalo você tem o 0x0 contra estudiantes, resultado que possibilitou a gente se classificar. De certa forma, é um bom resultado. 5x0 contra o Flamengo, 1x0 contra o Flamengo, sabe? 1x1 com o América Mineiro. Aí a gente volta a não tomar gol contra o Ceará. 0x0. Não toma gol contra o Palmeiras, não toma gol contra o Fluminense. E a gente vem numa sequência muito negativa tomando gol todos os jogos. 2x2 contra o Palmeiras, 1x1 contra o Havaí, 2x2 contra o Cuiabá, 2x0 contra o Santos. Então, assim, o segredo tá aí. O segredo X da questão tá aí. O Atlético, ele tem uma filosofia de jogo baseada, primeiro, em se defender bem, e ele não se defende bem. Ele não se defende bem. Eu acho que passou aquele primeiro impacto do Thiago Heleno, sabe? Porque quando o Thiago Heleno volta, todo mundo imagina, agora tá de boa. O Thiago Heleno voltou, nosso líder, é um cara que contagia ali, é um cara que potencializa quem tá ali, e a nossa defesa vai voltar a funcionar. O ponto é, esse primeiro momento de impacto passou, a defesa não consegue se recuperar, porque quando a defesa fica sem tomar gol, o Atlético ganha. O Atlético tem resultados ali interessantes, sabe? E, assim, a gente vem perdendo pontos em sequência. Por isso, por isso que eu chamo muito a atenção de, por exemplo, o Matheus Felipe. Que, se tu pegar essa lista de jogos, você vai encontrar pelo menos umas 5 falhas do Matheus Felipe. Tu vai encontrar a falha do Nico, tu vai encontrar a falha do Pedro Henrique. Nossa defesa precisa parar de falhar. Nossa defesa precisa parar de ser uma defesa frágil. E a grande parada é, a gente pode falar de sistema defensivo, e a gente pode falar de defesa. São duas paradas diferentes. Sistema defensivo é o time inteiro quando tá em fase defensiva, quando tá sem bola. E, assim, eu acho que se você for pegar o Macro, os 11, eu acho que é até um time que marca razoavelmente bem. Eu acho que é um time que sabe ter uma postura interessante a partir do momento que, cara, tem ali uma obrigação de jogar sem bola. Mas o que me incomoda são muitos erros individuais, bicho. Coletivamente, eu vejo um valor. Individualmente, não. Individualmente, não. Você tem ali o Thiago Heleno, que é um baita zagueiro. Ontem fez mais uma boa partida. Mas quem joga ao lado do Thiago sempre tá deixando a desejar. Isso, a gente vai escancar outro problema do Atlético. Que é um Atlético que ataca mal. Por que o Atlético perde jogos que toma gol? Porque é um Atlético que, naturalmente, ele ataca mal, bicho. É um Atlético que, naturalmente, ele tem problemas ali na hora de se impor. Isso não é de hoje. É ao longo da temporada inteira. Ah, mas fizeram uma pergunta, né? É pedir muito o time ofensivo? É. Nesse momento, não é. Pra um time que desperdiçou cinco meses de temporada, é pedir muito. Ter um time ofensivo, ou você tem um treinador que já tem essa proposta, já tem essa filosofia. Ou você obrigar que o Filipão monte um time ofensivo, é pedir muito. Tu queria o Diniz? O Diniz conseguiu chegar no Fluminense e botou um time competitivo. Foi eliminado a Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana. Mas tá bem ali no Campeonato Brasileiro. Tu tava disposto a pagar um preço pelo Diniz? Então, assim, você contratou o Filipão e o Filipão tem a proposta de jogo dele. Ponto. Não tem problema nisso. Só que se precisa executar bem a proposta de jogo. O jogo contra o Santos, o jogo contra o Cuiabá, fica muito claro os deslizes defensivos que o Atlético dá. Tomar gol de cabeça do Rodriguinho. A sequência de falhas ali no gol do Davidson. Assim, foram dois gols que não eram pra tomar. Eram dois gols que, assim, dariam pra gente os três pontos que a derrota contra o Santos nem ecoaria tanto. Só que a gente vem numa sequência negativa. E a derrota contra o Santos ecoa bastante. E gera uma pressão absurda pro jogo contra a Juventude. E se não ganhar da Juventude, a gente já ensaia uma crise antes do jogo de Libertadores. Mas acho que tudo estoura na defesa. E na final da Libertadores, a gente precisa se defender. A gente vai ficar 60, 70, 80% do jogo sem bola. Se preparem. Mas se a gente fosse a defesa mole, se a gente fosse a defesa pouco competitiva, esquece, pô. Esquece, tá? Os números estão aqui, cara. Os números estão aqui. O Atlético tem que voltar a jogar num bloco baixo. O Atlético tem que voltar, pô, marcar como se fosse marcando a vida ali. Porque as chances, elas aparecem. Não teve um jogo que o Atlético não teve chance. Contra o Havaí, cara. Bola na trave no último minuto. Poderia ter vencido. Contra o Cuiabá, aqueles 15 minutos finais do primeiro tempo. O Atlético tem 3, 4 chances ali. Que poderiam ter dado uma vantagem muito mais tranquila. Contra o próprio Santos. O Atlético teve chance. Assim, o que o Filipão fala? Que as chances, elas naturalmente aparecem? Aparecem. Mas você precisa manter o placar no zero, velho. Você precisa manter o placar no zero. O que tá acontecendo, tá muito claro. Então, assim, o Atlético ainda tem alguns jogos pra se recuperar. O Atlético tem 5, 6 jogos aí pra conseguir resultados. Pra conseguir desempenho suficiente. Pra quando chegar lá na final da Libertadores. Tá um time mais confiante. Tá um time mais pronto pro desafio do tamanho que é. Que é uma final de Libertadores. Mas se eu sou o Filipão, eu reúno todos os zagueiros. Thiago Heleno, Nico, Pedro Henrique. E Matheus Felipe. E eu tenho uma conversa séria. A gente precisa contar com vocês, bicho. O modelo de jogo do Atlético conta mais com a zaga do que com o ataque. E você pode achar isso uma merda. Você pode achar isso uma merda. Não tem problema. Eu também não... Não é minha preferência. Mas é a realidade. E esses caras, eles precisam ser protagonistas. A zaga do Atlético, ela tem uma importância de protagonista dentro do modelo de jogo. Se os caras se comportarem, assim, com um certo descaso, fodeu. Fodeu. Esse modelo de jogo nunca vai dar certo. E o Atlético já se mostrou incapaz de outro modelo de jogo. Então, assim... Hoje o Atlético é um time reativo. Só que é um time reativo ruim. Acho que esse é um dos grandes problemas junto ao excesso de sangue doce. Podemos dizer assim. Tchau.